No caso de impugnação do laudo do perito, o perito, ele será substituído? Se você não sabe esse tema, fica até o final que eu vou te contar. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Prazer, meu nome é Glebe Pretti, falo o nome da Jusexpert, jusexpert.com, melhor curso de perícia grafotécnica do Brasil. Sem dúvida nenhuma, pessoal, faça a pesquisa. Pesquise meu nome, Glebe Pretti, e pesquise Jusexpert. E lá você verá, realmente, com uma certa tranquilidade, que o nosso curso é um grande diferencial na vida das pessoas. E foi também no caso da Vilma, que apresenta a sua nomeação. Parabéns, Vilma, sua primeira vez e a primeira de muitas. E realmente gera toda essa expectativa, né? Vem o nervosismo, vem a alegria. E claro que você pode contar com toda a nossa equipe aqui comigo, com o Rodrigo, com o Samuel, com todos nós, para que a gente dê o suporte e já te demos e você já está terminando o seu laudo. Meus parabéns. Bom, se o seu laudo for impugnado, e diga-se de passagem, ele será impugnado. Ponto. Tá certo? Raríssimos laudos que não são impugnados, pessoal. Quando você não tem um laudo impugnado, você tem que agradecer. Obrigado, senhor. É raro, porque normalmente o advogado sempre vai questionar, não é verdade? O perito, ele é substituído? Não. O juiz vai se basear pela impugnação e vai dar sentença em cima daquilo. E o perito vai receber, professor, pelo trabalho que ele fez? Claro que sim, né? Uma vez aceito ou não aceito, são outros 500, que você vai receber, com certeza vai. Então, gente, não se preocupe em ter o seu laudo impugnado, porque isso realmente faz parte do jogo, e assim seguimos. Tá bom? Você quer saber mais? Então venha para jusexpert.com. Meu muito obrigado e até a próxima.